A internet é um meio de comunicação democrático. Para trabalho, lazer, informação ou entretenimento, ela está a cada dia mais presente em nossas vidas. O Sindireta sabe disso e mudou sua forma de comunicação. O site ganhou uma TV. Estamos inaugurando a TV Sindireta. Isso é uma reivindicação antiga dos servidores, onde eles reclamavam porque não tinham muita informação de primeira mão para os servidores. Nós, do sindicato, dos anos de lutas que temos, dispomos de outros veículos de comunicação, como jornais, informativos, boletins, a internet, mas ainda não estava à disposição do Sindireta uma televisão. A TV Sindireta é mais um canal de comunicação do sindicato, do Sindireta com o servidor. Vamos interagir, vamos levar ao servidor tudo o que acontece de fato dentro do sindicato, com as negociações com o Estado, que a nossa única arma no momento é a informação. O servidor vai ter a oportunidade de ficar sabendo qual é a política salarial do governo do Distrito Federal em primeira mão, vai poder participar as autoridades. A Câmara Legislativa, se sabe que é uma casa onde movimenta muitos projetos que tratam sobre a questão dos servidores. E aí a gente vai poder disponibilizar não só para os servidores que estão no GDF, mas também que estão aposentados em outros estados. A partir de agora, ficará mais fácil acompanhar e participar de tudo o que acontece no seu sindicato. A TV Sindireta é a informação mais rápida, ágil e transparente para o servidor. Gabriela Coutinho, para a TV Sindireta. O que há maisaceutamente? O que há mais Obrigado.